Música Esta alemã aqui no Clube Antético Aramaçã, Rotary Club de Santo André Norte Ainda conversando com as empresas que patrocinam o evento Porque o evento se não tiver patrocinador, ó Não acontece a festa Poderia até acontecer, mas não ia sobrar dinheiro para as entidades Que o Rotary Club mantém Então é importantíssimo, Jean, da Special Gases do Brasil Olha que trabalho legal, gente Conta pra gente, Jean, boa noite Boa noite, tudo jóia Vocês forneceram gases todos, como que é o negócio? Não estaria acontecendo a festa alemã sem a Special Gases Porque pra você conseguir tirar o chope, é o gás que empurra o barril para sair na chopeira Nós Special Gases, juntamente com o pessoal da organização, fornecemos todos os gases, todas as chopeiras com gás, grau alimentício Porque o grau do CO2 tem que ser grau alimentício, pra você ter um sabor do chope Ah, também tem isso Tem, tem Porque o grau, a qualidade do produto interfere diretamente no chope Então o chope de qualidade, o chope cremoso, necessita de um gás de qualidade como o nosso da Special Gases Fora isso vai ter o CO2 também no palco, que é todo efeito, que dá aquela brilhantada no evento E hoje assim, hoje a gente já fornece pra, onde são diversos bares, ou diversas festas também alemã, ou outros padrões Onde tem chope e grandes eventos, a gente fornece pra Rock in Rio, Tomorrowland, Lollapalooza, todos esses eventos a gente tá interligado Jogos de futebol, né, onde tem gás ali, comemoração, efeito, a Special Gases tá lá E aqui, nesse caso, foi pra uma causa nobre, então nós fizemos a nossa parte pra alegrar aí a festa E também pra alegrar o pessoal aí, depois com as caridades, né, do Rotary A gente quando passa em frente ao hospital, a gente vê aqueles caminhões enormes, né, mandando gás lá pra dentro Também vocês fazem esse trabalho ou não? Sim, fazemos esse trabalho Já é uma parte de oxigênio, na pandemia, nós fornecemos bastante, principalmente a região do ABC Tanto em cilindros, quanto em tanques, na parte líquida Essa é a escala mesmo E indústria Então hoje, qualquer indústria, a gente fornece também Solda, qualquer coisa que você vê, qualquer componente, ele tem uma liga É solda, é gás Além disso, com o gás, que é o mesmo CO2 do chope, nós fabricamos gelo seco A gente compacta e a gente fornece gelo seco pra hospital, transporte de órgãos Quem vai pra praia no final do ano não tem como comprar sorvete, aqueles carrinhos de sorvete é com gelo seco Então, o gelo seco, ele mantém a temperatura a menos 70 graus Então, o sorvete na praia, ele abrindo, abrindo, abrindo os carrinhos, ele derretia com gelo normal Então, todo carrinho tem gelo seco Transporte de órgãos, bolsa de sangue Todas as vacinas da Pfizer que vieram na pandemia Tudo com gelo seco pra transportar a vacina Então, o Espechogás é bem atuante no mercado alimentício, no mercado de solda industrial, no mercado medicinal E no mercado de pirotecnia de efeitos Vocês estão aonde? Nós estamos em Guarulhos, estamos em São Vicente, estamos em Campinas, estamos em Barretos Estamos quatro unidades As quatro atuam com o mesmo produto ou é direcionada? Todas com o mesmo produto Só o gelo seco, toda a distribuição sai de São Paulo, mas pra todo o estado de São Paulo e até fora Vem gente de fora de São Paulo buscar tanto o gelo seco quanto os outros produtos com a gente Vem de Minas, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro É uma estrutura bacana Show de bola, hein? Bacana, bacana Dá trabalho, mas é legal Que participaram dessa peça que representa pra vocês, sabendo que a renda vai, é revertida pra vários projetos Você ajudar o próximo num mundo tão difícil como está hoje Um mundo de pós-pandemia Principalmente a gente, nós brasileiros, né? Brasileiros natos É... Ajudar o próximo não tem coisa melhor Porque qualquer empresa, você não faz uma empresa sem CPF E você ajudando vários CPFs, várias pessoas Você faz o mundo melhor, faz uma empresa melhor, faz uma sociedade melhor Então não tem preço você ajudar o próximo Olha que legal, a gente tá conversando aqui com o Jean Aqui ao fundo, olha quanta gente Olha quanta gente que eles estão trazendo hoje alegria Mas o final de tudo é ajudando as entidades Então o que todo mundo está fazendo aqui, isso é muito bacana Muito bacana Muito bacana Ainda mais, como eu falei, pós-pandemia, né? Essa festa ficaram dois anos parados sem fazer Então hoje, esse retorno é animador para todos nós, né? E além de tudo, é esperança para o próximo, né? Porque uma festa beneficente hoje é esperança para o próximo Para uma doação para um mundo melhor Olha, eu vou fazer questão de deixar aqui o endereço, o site da Special Gas A gente já percebeu que eles atendem clientes pequenos e clientes enormes Então para todo mundo que é cliente e queira atuar na Special Gas Vou deixar o contato aqui, para o pessoal poder procurar vocês, tá bom? Obrigado, muito obrigado Precisamos tomar disposição, parabéns pelo trabalho de vocês Obrigado, me parabéns por apoiar Muito top Como eu falei agora há pouco, que sirva de exemplo Para quem está assinando a gente, para me ajudar também Nesta alemã, vigésima edição hoje aqui na Aramaçã Oh 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 Tchau, tchau.